Eu só queria poder sonhar em desfrutar Um castelo de bandido de frente pro mar Castelo de bandido Mas eu não desisto, olha só Pessoal, o cabra aqui tem um ônibus com um revólver Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Atenção aí, vocês dentro do ônibus aí, o ônibus tá cercado, hein? Larguem as armas, o ônibus tá cercado, hein? Passa! 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 Amém.